Item 26, processo 27.100.491.1988.96 Extinção da concessão para implantação e exploração da UHE Cachoeira do Urubu localizada no rio Ipojuca, nos municípios de Primavera e Estrada, no estado de Pernambuco. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Em 4 de janeiro de 1991, por meio do decreto 99978-91 foi otorgada à usina União Indústria S.A. a concessão para implantar e explorar a UHE Cachoeira do Urubu com 9 megotas de potência instalada para uso exclusivo da concessionária localizada no rio Ipojuca, entre os municípios de Primavera e Escada, estado de Pernambuco. O cronograma para implantação e empreendimento foi definido pelo DENAI mediante a portaria DENAI 081-990 e 315-994 e estabelecia data de 30 de junho de 1995 para o termo das obras. Em 28 de março de 2013, após obter informações junto à ANA sobre a inexistência da UHE Cachoeira do Urubu, a Superintendência de Fiscalização de Geração encaminhou à Usina União o ofício nº 158-2013, no qual solicitou esclarecimento sobre a situação referida ao UHE. Nesse ofício, a SFG salientou que o ato de autógrafo encontrava-se vigente junto ao ANEL e que a empresa deveria apresentar justificativas e comprovações para a eventual não implantação do empreendimento. Em resposta, por meio da Carta 100 nº 08-8 de abril de 2013, a Usina União informou que a usina não foi implantada, bem como apresentou declaração que não tem interesse na suprastada concessão. Diante disso, em 19 de novembro de 2013, a SFG encaminhou à SCG memorando nº 660-2013, solicitando a instrução do processo para extinção da concessão. Em 27 de fevereiro de 2014, a SFG emitiu nota técnica nº 66-2014, na qual recomenda a extinção da concessão da UHE Cachoeira do Urubu. Em 17 de março de 2014, o processo febre distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de extinção de concessão, concessão antiga de 1991, que nunca foi levada à frente. Existem manifestações da Procuradoria, em alguns casos, sobre a ausência de competência da ANEL para extinguir concessões, salvo em situações já abordadas ao longo desses pareceres. Entende a Procuradoria que a matéria, na forma como está instruído o processo, está em condição de ser deliberada pela diretoria. A outorga para implantação e exploração da UHE Cachoeira do Urubu foi concedida em 1991 pelo prazo de 30 anos. Embora passados mais de 23 anos da outorga e mais de 19 anos do prazo para implantação do empreendimento, a usina jamais foi construída. Em resposta ao questionamento da SFG, a concessionária afirmou que até elaborou um pré-estudo, o qual demonstrou a inviabilidade técnica e econômica do empreendimento, pois se trataria de uma obra hidráulica complexa. Ademais, a empresa elencou outra dificuldade de implantação, tais como o fato da área ser muito povoada e que se tornou um ponto de atração turística. Desse modo, a União declarou que não tem interesse comercial na concessão e consultou como poderia fazer para extingui-la ou transferir-a para quem melhor fizesse uso. A SFG destacou que ainda existem investimentos realizados pela concessionária de distribuição acessada a serem ressancidos. Até porque é otorga o prévio uso de energia gerada para uso exclusivo da usina União. Acrescenta à área que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes da cadeia societária nos sistemas de controle da área de fiscalização. Nesse contexto, a SFG não verifica a óbvice para a pretenida extinção. Entretanto, conforme a manifestação da PGE, por intermédio do parecer 557-2013 e 12 de novembro de 2013, a ANEL não tem competência para a extinção da concessão da usina hidrelétrica, com potência maior ou igual a 1.001 MW. Essa questão foi analisada de forma detalhada no voto do condutor da decisão da diretoria no processo nº 2.029-0025-532-91-1989, que tratou da extinção da concessão da UHE Pancada Grande, proferido pelo diretor André Pepitoni na reunião pública do dia 11 de 3 de 2014, tendo sido confirmado o entendimento da PGE, de que a extinção de concessão de serviço público, nessas condições, compete ao Ministério da Minas e Energia, em razão da inexistência de delegação expressa nesse sentido em favor da ANEL. Ademais, nesse caso, não há o que se falar sobre a eventual necessidade de reversão dos respectivos bens vinculados à concessão, uma vez que a usina nunca foi construída. Diante do exposto e do que consta o processo nº 27100-00491-1998-96, voto por recomendar ao Ministério da Minas e Energia a extinção da concessão da UHE Cachoeira do Urubu, otorgada à empresa União de Indústria S.A., por meio do Decreto nº 9978, de 4 de janeiro de 1991, localizada no Rio Pujuca, no município de Primavera e Escada, no estado de Pernambuco. Voto ainda por determinar à SCG que comunique à MME por meio de ofício sobre a presente decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico de detorio decidiu por recomendar ao Ministério da Minas e Energia a extinção da concessão da UHE Cachoeira do Urubu, otorgada à empresa Usina União Indústria S.A., por meio do Decreto nº 9978, de 1991, localizado no Rio Ipojuca, no município de Primavera e Escada, no estado de Pernambuco. decidiu ainda por determinar à SCG que comunica ao Ministério de Minas e Energia por meio de ofício sobre a presente decisão. Próximo item.